É galera Olha o clandestino aí mais uma vez com vocês Indiretamente da terra do tio Sam Vamos fazer mais de 15 minutos E mostrar essa parte de cá Que eu já tinha filmado antes né É a parte do Da Times Square Aí mais pra frente aí vai sair outro aí Só que editado né Isso aqui é 15 minutos na Tora Isso é 15 minutos na Tora Sem edição, realidade nua e crua Começou a A vir uma garoinha de bobo aqui né Olha lá que massa Tentar manter a câmera mais firme possível E obviamente mais imagens de noite Porque pra mim de noite é o horário mais top Fusão velho E essa parte aqui da cidade foi a que mais me encantou Segurar a câmera direita aqui Hoje praticamente é o Penúltimo dia né Amanhã é o último e depois voltar pra nossa realidade Olha aí que massa Vamos filmar aquela muriçoca ali Não sei nem que marca que é isso Geladeira né Segurar a direita aqui Olha só que lugar filé Olha só que lugar filé E inscrito no canal clandestino do channel é inscrito mito Merece isso aqui mais né Achei que ia nevar hoje de novo mas Acho que não vai ser hoje não Um pouquinho mais pra frente ali E aí daqui livra pra estação de novo Pegar o pau de arara e voltar pra casa né Arrumar lá Acabar de arrumar algumas coisinhas lá Deixar tudo preparado já Mala tudo Né pra gente Zarpar Voltar pra terra da tia Beth Deixa eu ajeitar aqui porque senão vai molhar a câmera todinha Tá chovendo Tá chovendo Nós estamos aqui filmando Prédio da Acho que é Paramount lá Rádio Rock Café Bandeirone ali Deixa eu escorar aqui de baixo Aqui não vai dar Só vai molhar a câmera todinha Vai dar não Essa parte aqui a gente tem aquela Aquela bola que tem lá em cima lá né Onde dá o final do ano lá Quando tem o Réveillon né Essa chuvinha veio só pra cagar num pau mesmo Eita nós Vamos ver se a gente vai um pouquinho mais pra frente Pra frente ali Só pra A gente vai pegar mais alguma coisinha O primeiro dia que eu cheguei aqui Essa praça aqui ela tava praticamente vazia Que eu tirei até uma foto Não tinha ninguém atrás Segundo dia Cara, deu um tchauzinho Segundo dia não tinha jeito nem de andar nisso aqui né Que aí esquentou um pouco né Olá Olá 2018 2018 Vamos lá. Os primeiros dias também eu vi muito caminhão aqui, né? Hoje não... Ontem foi domingo, então quase não teve. Ou melhor, quase nem vi, né? Não tinha nenhuma rodando. Outra coisa que eu prestei atenção que tem muito aqui, mas tem demais na conta, tem lotado, 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 é brasileiro. Tem brasileiro demais aqui, vai demais mesmo, né? Aí, ó... Blandestino diretamente da Times Square. Levando aí na telinha do seu celular, computador, televisão, sei lá o que mais. Tem imagenzinha só de Zoas mesmo, né? Aí. Bom, depois eu até guardo como recordação, né? Os vídeos, né? Como se diz, né? Todos os dias que a gente vem em Nova York, né? Então... Fiquei de recordação pra mim também, né? Um momento legal. Uma... Como eu falei no primeiro vídeo que eu vim aqui, né? Era uma das minhas... Sonhos, né? Projeto de vida. Vim conhecer esse lugar, né? E... Tamo aí, ó. Como se diz, né? Sonhos, a gente passa por papel, vira projeto. Projeto, a gente batalha em cima. E... Vamos correndo atrás pra fazer virar realidade, né? Porque assim tem que ser. Como eu falo sempre, né, galera? Acreditando... Se você não acreditar em você mesmo, quem que vai fazer isso por você, né? Então... Lá do Goiás, nossa, lá, pé de toge, né? Como a gente era. Até amanhã. A gente não é rico nem nada, mas... Deus dá sempre aquela possibilidade, né? Obviamente a gente tá sempre correndo atrás. Tá aí, galera. Mais uma vez, vim com vocês. Icam no destino de Sajilani, diretamente da terra do tio Sam. Curtiu aí, mas vem aí, ó. O 360 aí. Aí, ó. Passa de Times Square, diretamente de Nova York. Deixando aqui aquele beijo na bunda aí. Curtiu, deixa aqui o seu like. Compartilha aí com a... Cambada de vocês. Beijo na bunda, até a próxima. Você quer? Eu sou o sexy man, mas eu vou fazer um acento. Você? Tchau, mate! Só tem artista estranho aqui, véi. Encerrando o vídeo, aparecem as figuras, né? Fumar!